Secretaria, na região de São João da Boa Vista, o que o senhor pode comentar para a gente o número de casos e de óbitos? Na região de São João da Boa Vista, um crescimento contundente, chegando a 69% do aumento do número de casos na primeira quinzena de junho e a 52% no aumento do número de óbitos na primeira quinzena de junho. Portanto, é um alerta importante, nós aumentamos a capacidade hospitalar da região, enviando respiradores nos últimos dias, mas a evolução da pandemia tem se dado de forma aguda. Portanto, atenção, respeito às normas estabelecidas pelo Centro de Saúde do Governo do Estado, uma mobilização de toda a população para que essa retomada seja feita de forma consciente e com muita cautela.